Fabinho, por que tu tá assim? Por que que eu tô assim, cara? Por que que tu acha? Porra, meu irmão, eu tenho que deixar de ser otário mesmo. Eu tenho que deixar de ser otário. Dá raiva. O que houve, cara? O que houve o que? O que houve o que, paparazão? Você parece que faz idiota. Olha o idiota aí. Olha o idiota aí. É porque idiota o que? Tu é idiota, eu sou idiota. Um, dois, dois. Calma, calma, tá estressadinho já. Mostra aqui, mostra aqui. Mostra essa porra. Vou dar a volta, vou até dar a volta. Vou dar a volta nele? Não, vou dar a volta aqui, pô. Mostra aqui. Não é pra mostrar a estrutura da Jorgen não, que ela é bonita. É bonita? É bonita. Agora mostra isso aqui. Olha aqui. Tudo limpinho. Tá tudo limpinho. Acabei de limpar, filho. Mas aonde, meu papar? Olha assim, mostra aqui, essa aqui. Ih, tá vendendo, tô vendendo. Aqui, aqui, mostra aqui. Ainda tem um fogo, né? Olha aqui, mostra aqui. Tudo limpo. Eu devo ser mesmo algum filé da puta. Porque é o seguinte, mano. Filho, tá tudo limpo. O que você quer? O que eu quero? Eu quero tudo sujo de carne. Tudo sujo de carne. Tudo sujo de carne. Não, porque... Ô idiota, ô seu idiota. Eu quero a carne queimando, a fumaça subindo. Queimando a carne? A fumaça subindo. Aqui, a geladeira gelando. Com o quê? Eu tô esperando você chegar, filho. Pra quê? Pra poder comprar? Não, pra começar a pegar fogo no bagulho ali. Mas com o quê? Mas sem nada? Sem nada. Tu não trouxe uma bolsa, tu não trouxe nada. Senta aqui, cara. Por favor, senta aqui, senta aqui. Ih, senta aqui. Eu tô até passando mal. Quer um remedinho? Quer um remedinho? Ui, 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 ui. Quer um remedinho? Remedinho, o quê? Não vai rolar o churrasco aqui, irmão. A gente tá só esperando você chegar. Não tem que fazer, tá pegando mal aí. Não tem que fazer, tá pegando mal aí. Não tem que rir pra não chorar. Tá pegando mal. Então, não tem que chorar não, irmão. Eu tô só fazendo uma brincadeira aqui. Pô, pra que que tu me chamou pra vir pra cá, mano? Pô, um dia desse aqui é uma semana de festa. Vou sentar, vou sentar. Uma semana dessa de festa. Vou sentar, vou sentar. Por causa de conversa, piada. Daqui a pouco tu fala assim. Vamos ali na padaria. Na padaria. Todo dia é uma coisa, cara. Esse cara é chato pra caramba. Pô, mas pega mal pra caramba. Eu vou ter que falar dessa vez, mano. Tá que fim, tá que fim. Saí da minha casa pra vir pra cá. Morou, compadre? Cheguei aqui, show de fome. Não tem uma carne, não tem uma cerveja, não tem uma água. Paparazão, paparazão. Estava 40 minutos aqui esperando você tomando banho, se maquiando. Mas olha só. Você acabou de falar tudo que eu queria escutar. Você saiu de casa e veio direto pra cá. Por que que no caminho tu não parou na minha casa? Porra, meu compadre. Que chateia? Já tá tudo preparado, agora cadê? Que chateia? Tudo preparado, limpo? É, tá limpo. Caraca, você já se suja. Vamos tirando esse teu cavalinho da chuva, compadre. Porque tu já tá ficando sem graça. Já tá entrando roupa de dia a dia, ano novo. E você continua... Mas tem cara de palhaça, hein? Tem você. Deixa eu ver se tem cara de palhaça. Na moral, nunca vi palhaço preto, não. Eu tô todo respeito, cara. Que nem net. Palhaço preto? Que nem net. Olha só, mano. Olha só. Tu toma um brumo. Tu toma uma tendência. Um brumo. Tu toma vergonha na tua cara. Tu toma equilíbrio na tua vida. Porque é o seguinte, mano. O que tu tá fazendo com nós é esculacho. Já viveu esculacho. É ou não é pra palhaça preto? Eu tô certo. Tá certo. Concordo contigo. Porra, porra, porra. Cara, geralmente quando o cara vai na casa das outras, os caras... Mesmo que... Meu irmão, tem um ovo frito pra poder botar na churrasqueira. Enfim, não tem nada a ver. Mas o cara vai dar moral, pô. Tem que ter. Aí ele fala... Primeiro aqui, enfeite e pavão. Aí eu chamo... Vem, tu traz a câmera que eu vou poder registrar esse momento lindo. Mas eu derroberto pro cara. Agora tu vê. Porra, meu irmão. Aí tu chega aqui. Enquanto eu deparo com essa cena aí. Porra, isso é sacanagem. Se tá a churrasqueira suja, o cara reclama. Porra, vem me pôr a churrasqueira. Suja que eu falei? Ela tem que tá com a carnezinha ali em cima. Queimando pra tirar um gosto. Você já que tá com fogo aqui com... Aquele fogo branquinho. Fogo que não falta. Fogo que não falta. Fogo que não falta. Fogo que não falta. A gente vai tocar fogo no teu rabo. Que isso? Já parte pra ignorância. Tá chateado ele. Fica putinha. Fica putinha. Fica putinha não, mano. Putinha. Brincadeira não, mano. Isso aí não é brincadeira não, mano. Isso é estranho só qualquer um. Qualquer católico aqui pega a galinha. Pega a frente. Sai da graça, mano. Sai da graça. Porque você... Vai queimar a carne? Não. Pera aí. Vai queimar a carne como? Uma hora dessa. Até não sei aonde no mercado aqui. Não sei se nessa roça aqui do lado tem mercado. Nessa forma. A carne de jegue é bom. É, deve ser. A carne de jegue é bom. 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 Aí, Marcos. Brincadeira não. O que que... Infelizmente, né? Vou falar pro jeito, pessoal. Se inscrever no nosso canal aí. Dá um like aí. Não vou nem fazer graça aqui. Deixe ele falar dessa vez. Pois é. Vamos ver se ele tem coragem de falar. É isso aí, galera. Infelizmente, esperei os amigos pra comer no churrasquinho. Achei tudo limpinho, mas eles não trouxeram a carne. Então a culpa não é minha. Ela não é minha. Limpo, tá? Cara de pau aí, hein? Cara de pau não. Não sei o que eu vou falar. Limpo, tá? Deixa tudo limpo aí, irmão. Que a gente vai chegar pra gente comer uma carne. A carne não veio. Mas eu limpei tudo. Geladeira. Tá tudo limpinho. Se quiser assar uma pizza também, pode assar ali. Tem uma macia ali. É a Dona Maria. Tá limpeza. É a Dona Maria, ele. Tá limpeza, ele dá uma boa. Deixa o like. Galera, olha só. Pô, o cara é chato pra caramba. Ele não fala pra caramba. Mas não trouxe a carne. Eu tô até desgostoso. Eu perdi até a fala, compadre. Eu tô até acessado. Tá com fome, tá com fome? Eu tô até acessado. A questão não é fome não. A questão é que tu tem que fazer uma recepção digna da gente aqui. Pô, do dia que vocês chegaram na minha casa lá, comeram um mousse de maracujá, maneiro. Tiraram uma onda, paparazão. Comeu quase tudo. Não falei nada. Mousse é sobremesa. Então, sobremesa. Você é idiota? Irmão, deixa eu falar. Vocês já comeram a sobremesa antes do prato principal. Então, hoje não vai ter churrasco. É. Aí, mano. O Júlio Grande já chegaram tubelando o bagulho. De coração. Bem, chegou e tava na mesa. A parada começa. Eu perdi até o gingado. Rebolado. O rebolado, o gingado. Pô, Mucu, vou te falar, mano. Vou te falar. Não é boa, compadre. Não tá dando, não. Não. Ó. Eu vou bater o mantelo aqui em 2022. Se ele continuar nessa galinhagem aí, nessa putaria que ele tá fazendo com a gente aí, irmão, vai ser banido. Por quê? Vai ser banido, irmão. Tu vai ficar o ventre. Tu vai ficar o léu. Não tá, não tá. Na próxima semana, se você quiser, ó. Mas olha só. Se vocês acham que o Guaiuto fez com a gente aqui, com o paparazão, tá certo? Vocês já dizem qual a sua atitude dele que ele tem que fazer quando ele convida a pessoa pra casa dele. Diz aí nos comentários, rapaziada. Deixa aí, pô. Na moral. Deixa aí, deixa no comentário. Vê se ele tá certo. Aí vocês falam. Pô, o Pinto, é por isso que eu tenho que esculhambar ele. Ele tem que ser esculhambado. Ele tá pregando muita peça, compadre. Vamos ficar um olhando pra cara e o outro igual um palhaço. Não tem uma música, não tem nada. A música eu canto. Deus que... Aí eu canto, pô. Aí tu canta, se tu é corretor. Eu canto, pô. Minha sacanagem. Aqui é meu microfone. Segura meu microfone. Pega o que? Pega o microfone. Pega essa boca, gente. Olha só. Se inscreve aí. Dá um like aí. Fala pra esse muquirana. Tirar esse escorpião do bolso aí e receber a gente melhor. Valeu? Se inscreve aí. Compartilha aí pra ver quem é esse bosta aqui. Esse bosta.